Conversa com o meu povo Nós vivemos juntos um período muito intenso da vida da igreja que é o tempo da Páscoa e neste período nós queremos comunicar a todos a verdade a ser levada até os confins da terra a ressurreição de Jesus e no próximo domingo o dia da ascensão do Senhor celebra-se o dia mundial das comunicações sociais a iniciativa foi do Papa Paulo VI depois se espalhou pela humanidade inteira e hoje todos a partir da iniciativa da igreja todos celebram este domingo como um dia mundial das comunicações sociais o Papa Bento XVI enviou ao mundo inteiro uma mensagem da qual eu tomo algumas partes alguns trechos para a nossa reflexão hoje e também no próximo sábado porque queremos conhecer o que a igreja fala a respeito deste assunto o tema escolhido pelo Papa Bento XVI para esta comemoração do 46º dia mundial das comunicações sociais é surpreendente silêncio e palavra como caminho da evangelização ele quer mostrar que existem relações muito estreitas entre o silêncio e a palavra você sabe que nós temos um silêncio que prepara a comunicação quantas vezes na igreja quando eu vou começar a humilhar aquele tempo em que saio da cadeira do presidente da celebração até um lugar ali na frente onde fico mais visível para fazer a humilha aquele tempo de silêncio faz com que as pessoas escutem a falta de palavras para escutar a palavra escutem o silêncio é um silêncio que prepara a comunicação há um outro tipo de silêncio que acompanha a comunicação imagine muitas pessoas num recinto todas falando ao mesmo tempo ninguém entende nada é necessário que todos nós nos coloquemos em silêncio para escutar aquilo que o outro diz não dá para todo mundo falar ao mesmo tempo há um outro tipo de silêncio que acompanha ou que se segue a comunicação na igreja nós temos feito essa experiência do silêncio após a sagrada comunhão quando tendo ouvido a palavra tendo acompanhado toda a liturgia eucarística e dela participado nós nos colocamos em silêncio ou quando após a humilha eu tenho feito várias vezes este convite a fim de que as pessoas acolham no seu coração aquilo que foi proclamado na palavra aquilo que foi meditado também na humilha feita na celebração dominical são caminhos de comunicação pois bem o Papa quer salientar a importância deste jogo entre a palavra e o silêncio dois momentos da comunicação que devem se equilibrar alternar e integrar-se reciprocamente para se obter um diálogo autêntico e uma união profunda entre as pessoas quando palavra e silêncio se excluem a comunicação se deteriora porque provoca um certo aturdimento ou no caso contrário um clima de indiferença quando porém a palavra e o silêncio se integram a comunicação ganha valor e significado de fato o silêncio é parte integrante da comunicação sem ele não há palavras com conteúdo no silêncio nós nos escutamos e nos conhecemos melhor a nós mesmos nasce e se aprofunda o pensamento compreendemos com maior clareza o que queremos dizer ou aquilo que ouvimos do outro e podemos discernir como devemos expressar-nos quando nós nos calamos permitimos a outra pessoa que ela fale e que ela exprima a si mesma e tudo isso nos permite a não ficarmos presos às nossas palavras e às nossas ideias pela falta da capacidade de confrontar com os outros é uma pena quando uma pessoa a vida inteirinha fala sozinha e não escuta ninguém é um desastre que acontece na própria existência da pessoa é um silêncio que nós identificamos os momentos mais autênticos de comunicação entre aquelas pessoas que se amam pensem no esposo e na esposa o gesto a expressão do rosto o corpo sinais que manifestam a pessoa que mostram afeto que mostram ligação entre as pessoas no silêncio falam a alegria as preocupações o sofrimento que encontram precisamente nele uma forma de expressão por isso do silêncio verdadeiro nasce uma comunicação ainda mais exigente que apela a sensibilidade e a capacidade de escuta que com frequência revela a medida e a natureza dos laços que existem entre as pessoas quando as mensagens e as informações são abundantes é necessário o silêncio para discernir o que é importante daquilo que é inútil que possa ser julgado fora uma reflexão profunda leva a pessoa a descobrir o relacionamento existente entre os acontecimentos que à primeira vista pareciam não ter ligação entre si e avaliar analisar as mensagens isso faz com que aprendamos a compartilhar opiniões que sejam ponderadas adequadas gerando um conhecimento comum que seja autêntico daí é necessário criar um ambiente propício capaz de equilibrar silêncio palavra imagens e sons muitos sons misturados muitas palavras se transformam numa confusão há pouco tempo eu observei com uma pessoa que tem pavor de estudar inglês e no entanto no som do carro dessa pessoa no volume mais alto estão músicas em inglês das quais essa pessoa não entende uma palavra eu fui perguntar com delicadeza mas perguntar e percebi que as pessoas às vezes gostam do barulho até para não pensar muito querem simplesmente aquele barulho que acaba impedindo que as pessoas reflitam se alguém pergunta assim ah o senhor acha que algum estilo de música não é bom não não é por aí cada estilo de música tem o seu lugar tem a sua importância tem o seu valor tem a oportunidade a ser utilizada há pouco tempo um meio de comunicação disse que eu tinha feito um decreto proibindo de bater palmas na igreja curioso que eu fiquei sabendo que tinha feito esse decreto através dessa observação de jornal absolutamente não fiz esse decreto agora se me perguntam a respeito desse assunto eu acho que nós precisamos ter bom senso há momentos na missa que são de aclamação que são expressão muito bonita de alegria agora se você põe uma missa em que as pessoas batem palmas do primeiro canto até o último alguma coisa está errada o que precisa é uma boa formação por exemplo um ato penitencial na igreja ele deve ser cantado sem instrumentos de percussão e sem exuberâncias de barulhos porque é um momento muito mais meditativo muito mais de recolhimento de reconhecimento de que somos pecadores e uma proclamação do senhorio de Jesus Cristo ah se as pessoas se expressam mais no glória ou no canto de aclamação tudo bem está muito bem dentro do lugar de vez em quando eu encontro pessoas que acham que as nossas celebrações deveriam recolher muitas coisas das tradições que vieram por exemplo da África eu há poucos dias fui a África e vi uma celebração magnífica sem muitos rumores mas com um ritmo com instrumentos muito bem colocados e com uma profundidade de celebração que me deixou edificado trata-se muito mais de bom senso nós continuaremos a conversar a respeito disso inclusive porque queremos com o Papa comentar alguma coisa sobre o silêncio ligado ligada às redes sociais e nós podemos aprender muito nós damos graças a Deus por esta escolha do tema da palavra e do silêncio pelo Papa Bento XVI para o próximo dia mundial das comunicações sociais fique conosco daqui a pouco estamos de volta conversa conversa com o meu povo aqui estamos para continuar o diálogo a que todos somos chamados como pastor visível da igreja porque o grande pastor de todos nós é nosso Senhor Jesus Cristo mas no serviço que eu devo prestar a ele e a sua igreja de ser pastor visível da igreja de Belém tenho a responsabilidade de dialogar de conversar de ir ao encontro das necessidades de formação da parte dos fiéis e você sabe que eu também aprendo junto com você algumas perguntas que me foram enviadas Elisabeth Gonçalves é do bairro da Pratinha em Belém um abraço Elisabeth para toda a comunidade paroquial de Santo Afonso um abraço um abraço para você para sua família para o padre Djalma o padre Ivan e toda a comunidade paroquial a pergunta dela é essa devemos fazer o sinal da cruz toda vez que passamos em frente a uma igreja noto que muitas pessoas fazem o sinal da cruz a igreja pede para fazer isso Elisabeth não existe nenhuma norma escrita uma norma estabelecida agora todos tem que fazer o sinal da cruz quando passam a frente de uma igreja você já viu uma música que é cantada por Milton Nascimento e a origem dela é uma expressão assim Deus te salve casa santa onde Deus fez a morada onde mora o cálice e a hóstia consagrada Milton Nascimento trabalhou isso aqui ó Deus salve o oratório e assim por diante veja só é uma expressão muito antiga muito bonita que as pessoas se acostumaram a fazer esta aclamação quando passam na frente de uma igreja e muita gente reza fazendo o cumprimento a igreja onde mora o cálice bento e a hóstia consagrada onde Deus fez a morada outro costume que se espalhou é este a que você se refere passando perto da igreja fazer o sinal da cruz em cumprimento a casa de Deus diante da qual você está passando nós não encontraremos em nenhum lugar uma norma escrita a respeito disso mas é um costume muito bonito eu fico tão feliz quando vejo as pessoas que fazem o sinal da cruz mas eu não posso julgar nenhuma pessoa pelo fato de fazer ou não fazer o sinal da cruz quando passam perto de uma igreja às vezes você está num coletivo e vê uma pessoa que parece muito calada quantas eu conheço que aproveitam o tempo que estão dentro de um coletivo para o momento de oração de meditação da palavra de Deus conheço pessoas que antes de sair de sua casa procuram lá na sua bíblia o evangelho do dia fazem uma leitura e aproveitam o tempo em que estão no coletivo para fazer uma reflexão uma meditação sobre a palavra de Deus e encontrar a forma para viver essa palavra durante aquele dia daí Elisabeth são muitos costumes bonitos que se criam elogiáveis muito importantes a serem realmente valorizados entre nós aproveito para dizer uma coisa que é importante há poucos dias eu celebrei a Santa Missa na Capela de Nossa Senhora das Candeias na Paróquia São Geral do Marex e naquele dia a comunidade tinha adquirido um belo sacrário para colocar na igreja e ali o Santíssimo Sacramento foi posto no seu lugar no tabernáculo e quando eu pus o Santíssimo Sacramento no sacrário foi acesa a lâmpada do Santíssimo e ali eu aproveitei para explicar ao povo que quando nós entramos na igreja há dois gestos que nós fazemos se o sacrário está ali na frente você faz a genuflexão o que é genuflexão você ajoelha com um joelho com o joelho direito em geral para fazer um gesto de adoração porque quem está ali no sacrário é o próprio senhor sacramentado se o Santíssimo Sacramento não está ali perto do altar você faz uma inclinação uma vênia diante do altar porque o altar representa a pessoa de Cristo e a cruz que está ali presidindo todo o ambiente e quantas pessoas fazem algo muito bonito chegando a igreja fazem a veneração ao altar e se dirigem a capela do Santíssimo Sacramento onde fazem a genuflexão e aproveitam para uma visita a Jesus sacramentado sua pergunta abriu possibilidades para comentários simples mas ao mesmo tempo importantes que servem para a nossa vida cristã pergunta feita por Carlos Henrique Goraiebe é do bairro Batista Campos aqui em Belém por que os separados ou divorciados não podem comungar a igreja aceita uma segunda união veja só Carlos Henrique a igreja ensina assim há situações matrimoniais que se deterioraram tanto que fica praticamente impossível a convivência então há situações em que as pessoas não continuam morando juntas existe o divórcio para a igreja não divórcio é alguma coisa da lei civil e como o casamento para tanta gente virou brincadeira a pessoa se casa e se divorcia quantas vezes quiser então na realidade o casamento civil perdeu quase todo o seu valor mas divorciar-se é coisa do civil na igreja pode ser acabado ou divorciado ou separado o casamento as pessoas podem se separar mas o vínculo matrimonial se foi verdadeiro ele permanece o que impede a pessoa de comungar quando ela se encontra numa situação permanente de pecado entenda-se quando uma pessoa tendo-se separado se une sem o sacramento do matrimônio a uma outra pessoa esta situação sim é que impede que a pessoa receba a sagrada comunhão da mesma maneira que uma pessoa que pratica adultério a fornicação esta pessoa sabe que está numa situação de pecado nós conhecemos os mandamentos da lei de Deus não é o fato somente de estar separado ou divorciado segundo a lei civil mas o que dificulta para a pessoa receber a sagrada comunhão é exatamente o fato dela estar aí vem a sua pergunta numa segunda união a igreja aceita uma segunda união essa pergunta pode ser uma verdadeira armadilha uma pessoa que vive numa segunda união eu vou apontar o dedo para ela dizer você não presta você está no fundo do inferno não Deus tem mil caminhos para a vida de cada pessoa eu tenho que ser honesto para dizer numa segunda união sem o sacramento do matrimônio não é possível que a pessoa receba o sacramento da penitência com a absolvição e que a pessoa receba a comunhão ela pode fazer muita coisa na vida da igreja pode se alimentar da palavra de Deus pode se alimentar do amor aos irmãos pode participar da vida da igreja a única coisa que ela não pode é receber a sagrada comunhão pode procurar o sacerdote para conversar pode procurar orientação pode é desprezada pela igreja não acho que Carlos Henrique é possível entender direitinho quando eu explico as coisas dessa forma já disse outras vezes nesse programa nós podemos fazer três formas de comunhão comunhão eucarística comunhão com a palavra que nos alimenta e a comunhão da caridade uma pessoa que está numa segunda união sem o sacramento ela não pode fazer duas coisas ou uma coisa a comunhão eucarística mas não é impedida de viver a comunhão com a palavra de Deus e a comunhão com o próximo na caridade caríssimo irmão caríssima irmã eu quero recordar que amanhã começa a novena de pentecostes aliás foi a primeira novena que aconteceu e por isso que acontecem novenas na igreja porque Jesus subiu ao céu mandou os apóstolos ficarem em oração e ficaram junto com Nossa Senhora ficaram durante nove dias ao décimo dia quando se completaram os cinquenta dias após a ressurreição de Jesus ali aconteceu a vinda do Espírito Santo recomendação que todos a partir de amanhã nos unamos em oração pedindo os dons do Espírito Santo e nos preparemos para celebrar a grande festa de Pentecostes abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém